E olha gente, a solidariedade está em baixa nos bancos de sangue, principalmente de Arasatuba. O pedido de socorro se estende para toda a nossa região, já que os estoques estão quase vazios. Bom, a conta é muito simples, tem que pensar no seguinte, quanto maior o número de doadores, mais pessoas poderão ser salvas. Gratidão. Esse é o principal sentimento de Carlos após receber em torno de 50 bolsas de sangue que foram essenciais para salvar a vida dele. Eu sou ciclista há 10 anos, eu participo em algumas competições regionais, eu estava treinando de Bento de Abril para Arasatuba e fui atropelado por um caminhão de transporte a combustíveis e passei por oito cirurgias. A mobilização foi grande para convocar amigos e familiares para a doação de sangue. E a surpresa foi positiva, muita gente colaborou. Nós solicitamos através de telefonemas, pedindo para os amigos, onde ele trabalhava também foi solicitado, que é na Polícia Militar e também eu fiz até solicitação até pelo Facebook. A conta é simples, quanto maior o número de doadores, mais pessoas poderão ser salvas. O problema é que a matemática da solidariedade não está batendo. Tem muita gente precisando de sangue e os estoques estão cada vez mais baixos. No Hemocentro de Arasatuba, a queda na quantidade de bolsas de sangue foi de aproximadamente 40% neste mês e tem relação com o período de frio, que vem afastando muitos doadores. O estoque pode prejudicar, ele já está prejudicando, né? Nós estamos fazendo convocações de emergências, então é muito importante que as pessoas não deixem de fazer a doação, que venham. Já no banco de sangue deste hospital particular da cidade, as doações caíram mais da metade neste mês. O jeito é apelar para funcionários da unidade para melhorar o estoque. Sempre gostei de trabalhar na enfermagem, escolhi a enfermagem, dou o sangue para ajudar e salvar vidas também. Conscientização de dentro para fora. Familiares dos profissionais da unidade também são chamados a colaborar. É o caso de Carlos, marido da coordenadora do banco de sangue. Eu dou sangue há nove anos. Há nove anos, sempre que possível venho aqui para fazer doação. Pedir uma ajuda para ele porque os estoques estão baixos mesmo, então ele falou assim, vou dar uma ajuda e vou incentivar amigos também, né? Através de rede social, ele acaba divulgando. E a gente acaba atraindo as pessoas que também, de um certo modo, a gente acaba influenciando sobre outras pessoas. Os requisitos para doar são simples. A gente pede assim, de 16 até 69 anos de idade e pesar acima de 50 quilos. Pessoa que está saudável, que não está fazendo uso de medicamentos controlados, né? Tem alguns medicamentos que a gente tem que ser, a gente tem que dar algumas orientações prévias. E está com o intuito de ajudar, né? O próximo. Quem quiser ouvir mais histórias felizes, como a de Carlos, que mostramos no início da reportagem, basta tornar-se um doador de sangue. Eu conclamo a todas as pessoas que são doadores a comparecerem nos locais de doação e quem não for fazer exame e se tornar um doador, porque eu, pessoalmente, vou me tornar um doador em breve. É, tem que fazer uma corrente do bem, né? Todo mundo que puder compartilhar aí essa informação, que as pessoas busquem realmente os bancos de sangue. Nós da imprensa sempre estamos mostrando aí para você a importância da doação, porque é um problema muito grande, né, gente? Chega frio, a doação cai. Chega período de férias, em julho e em janeiro, a doação também cai. Chega período de carnaval, a doação cai também. Isso não pode existir. Tem que se tornar um hábito, realmente, para que os bancos de sangue da região não fiquem aí desabastecidos e continuem salvando vidas. Então, se você ainda não é um doador, então veja se você se encaixa nos pré-requisitos, procure o banco de sangue mais próximo aí da sua casa. Diversas cidades da região contam com esse serviço em alguns hospitais, ou se não, bancos exclusivos de sangue. Faça a sua parte, colabore, salve vidas você também. E com certeza, isso vai fazer muito bem para você também que está doando, e não só para quem está recebendo. E com certeza, isso vai fazer muito bem para você também que está doando.